Pra que fugir, o mal sou eu, você O que se vê não é longe demais pra ser Pra que fugir, o mal sou eu, você O que se vê não é longe demais pra ser Inesperado é de manhã cedo, o dia todo pra limpar o erro Coração que dói, sofre de medo Os olhos dela são flecha no peito Amarro os meus dias em meu corpo Pra não deixar que a revolta alcance o corpo Meu corpo arde enquanto eu mercuro o fundo Nem que minha alma implorasse entrega o jogo Penso que a pausa é um minuto com uma pausa entre o tempo Meu relógio para toda vez que tô te vendo Lava e leio tudo que vier do pensamento Leve, leve, traga o amor que vem do vento Vida perdoa toda forma de ilusão Anjos do céu, saiba o meu nome Pra eu cantar Serei aqui, desbrava, novos mares Aponte um novo rumo pros meus erros Deslizo num destino congelado Pedindo pra tu vir comigo Pra que fugir, o mal sou eu, você O que se vê não é longe demais pra ser Pra que fugir, o mal sou eu, você O que se vê não é longe demais pra ser Vejo o céu chorando em cima do que sobrou da tristeza A morte festejando o barco cheio de beleza Verdade que mata tava servindo na mesa Amor em todo caso pra curar um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Forever day For more information visit www.fema.org